Kerline conta que não era ela no quarto 28 e que estava muito embriagada e não ficou com ninguém naquela noite. Veja. Eu falei isso nos stories do Carlinhos e vou repetir, como tem muita gente perguntando sobre o quarto 28 aqui. Não era eu. Não era eu. Não, de verdade, não era eu. Tava muito bem bêbada nesse dia que eu tava contabilizando com vocês aqui, inclusive eu tava fazendo Essa sou eu na minha primeira dose de pitú. Essa sou eu na minha décima dose de pitú. Eu tomei 22 latas de pitú esse dia e fui para o hotel 3 da manhã. Bêbada. Embriagada. Qual seria a chance, meus amores, de eu, depois daquele porre, tá no quarto 28? Não tem a chance, não tem a possibilidade. É só você pensar. Seria humanamente impossível. Então, assim, não me envolvam. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava bem bela, dormindo, deitada no meu quarto. E é sobre.